Hoje é dia de comer hambúrguer aqui no canal, gente. Vou experimentar o hambúrguer do Chaves lá no Pérez. Gente, olha que máximo isso! Gostei? Eu adoro o pessoal do Pérez, gente. Eu acho eles super criativos, inventivos. Eles fazem campanhas super bacanas, diferentes, em homenagem a personagens e marcas e grupos que eles são fãs. O último que eles fizeram, que eu experimentei, foi o do White Castle. Inclusive, o hambúrguer ficou no cardápio deles, que é um cebola caramelizada. Nossa, maravilhoso, gente! Agora eles estão com essa campanha do Chaves, que é uma super homenagem. Acho, inclusive, que tem até churros. E eles fizeram o quê? Um sanduíche de presunto. Só que eles não fizeram um sanduíche com presunto. Eles fizeram um hambúrguer, um smash burger com presunto. Vocês imaginam se isso é bom. Vamos lá experimentar. Gente, olha que barato aqui o cardápio que eles fizeram. Especialmente pra essa ação. Olha só, tem os combos. Esse combo aqui vem o sanduíche, batata e a bebida de tamarindo. E esse daqui vem ainda esse meias e cards. São os acessórios que eles fizeram, né? São os acessórios não, mas uns... Tipo uns... Uns brindes, mas não é brinde que você tá pagando, né? Aí aqui tem os sanduíches, que tem o de presunto. E tem esse VG que eles fizeram, que é o WEG, né? E aqui os individuais, que você pode acrescentar. O nionionese, os churros da dona Florinda, a bebida. E, ah, sim, colecionáveis, que eles estão chamando, gente. Aqui, ó, os cards e as meias. E aí, eu fiz o seguinte. Eu peguei esse combo com os churros e deu 70 reais. Vamos ver. Ah, legal, vou falar uma coisa. Do sanduíche. E aí, gente, o sanduíche tá sendo super fiel ao que é proposto na série. É um pão de batata com alface, tomate, queijo e o hambúrguer de presunto. Tô loucura, né? Vamos ver, vamos experimentar. Essa loja aqui, gente, é da Rua dos Pinheiros. A gente tem aqui no canal a original lá no Brooklyn e tem também no Itaim. Eu vou deixar pra vocês o card do vídeo que a gente gravou lá já tem um tempo. Foi logo que eles abriram, né? Que a gente gravou lá na unidade do Brooklyn e depois a gente gravou quando eles estavam abrindo a loja do Itaim. Mas aí, eles só contaram as novidades, né? E não deu pra comer nada. Porque ainda não tinha aberto a loja. Mas a proposta do Pérez é sempre assim, uma portinha, sabe? Não tem... Eu acho que a loja do Itaim não. A loja do Itaim é uma proposta diferente. Até tem mesinha, tem um lugar pra sentar lá atrás. Lá em cima. Mas aqui é assim, ó. Tudo bancadinha. Você come, pega e mete o pé. Vai embora. Acabei de me lembrar que eu contei uma mentira pra vocês. Gente, na verdade, o último... A última collab deles que eu experimentei foi com o Bob's. Eu adoro o milkshake do Bob's. Todo mundo sabe que, né? Eles têm aquele milkshake que hoje se chama Crocante. Mas, enfim. Eles fizeram uma collab com o Bob's. E aí, tava rolando. Acho que foi em abril. E eu pedi, gente. Foram quatro ou cinco dias só de collab com o milkshake. Primeiro eles estavam vendendo milkshake separado. Depois eles fizeram um combo. E eu pedi em casa. Demorou um pouquinho aqui, mas tá saindo. Gente, olha que máximo isso. Eles tomam muito cuidado com toda essa parte da identidade. Vocês não sabem do trabalho que dá fazer essas coisas, viu? Não tô puxando o saco, não. É porque a gente tem que reconhecer mesmo quando o trabalho é bem feito. Olha isso. Que graça, gente. Sanduíche de presunto. É muito autêntico à série mesmo. É bem fiel ao lanche que eles mencionam e falam tanto nos episódios. Vamos lá. Vou comer aqui. O lanche, olha só. Fica embaixo da batata. Olha como que vem, gente. A batatinha. Aqui, essa batatinha do Pérez. Eu sempre falo, no delivery não é a mesma coisa. Cadê meu lanche? Cadê meu lanche de presunto? Gente, eu não tô aguentando isso. Olha, essa batata é tudo. Mas tem que comer na loja. Gente, vamos lá. Eu não comi essa batata. Pessoalmente, há mil anos. Essa coisa de pedir tudo no delivery. E como que abre isso aqui, gente? Fácil abrir? Vamos ver. Não perguntei ali se alguém abria. Ah, rolou. Gente, o negócio é doce, né? Mas aí... Quer comprar? Gente, tô amando. Mas olha só. Vou abrir junto com vocês, que eu sei que vocês piram. Ó. Nossa, olha o queijo. Olha bem. O pãozinho de batata. Que mara. Queijo bem derretido. Que isso, gente. Vamos provar. É um smash. O queijo não tem igual. Nunca. Gente. É de presunto mesmo. Hum. Hum. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Que é presunto de verdade. É um smash de presunto. E eles conseguiram fazer uma burra de presunto. Ou seja, eles não pegaram e fizeram um sanduíche. Com presunto. Gente, eu tô toda suja de queijo. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Olha isso aqui, gente. Tirando o queijo, que eu amo. Que é uma fórmula muito secreta deles. O pãozinho de batata ficou show. Ficou delicioso. Ficou levinho. Macio. Ó. É diferente, né? Do pão que eles usam. Que, aliás, eu adoro. Aí, um tomatinho, rodelinho de tomate, alface. E o hambúrguer de presunto. Que tá tudo, né? Olha bem. E é presunto de verdade. Claro que eu já sei o que vocês vão falar. Vocês vão falar assim, nossa, Bebe. Hum. Lanscaro, né? Sim, gente. Lanscaro. Mas eu sempre vejo o pessoal do Pérez fazendo, dando entrevistas e falando o porquê dos preços dos sanduíches deles, em geral, não só dessa collab. Que é uma coisa que eu realmente acho um diferencial. Que é a qualidade dos ingredientes. Porque, assim, não é coisa ruim, entendeu? E aí, a gente sentindo o preço... Gente, eu não abri a maionese. Hum. A bebida, gente, tá marinhando? Tá dizendo aqui que é 20% o suco. Olha aí o refresco fresquinho, refrescantemente refrescado, que refresca qualquer refresco. Refresco misto de extrato de erva mate e sucos de maçã e limão de baixa caloria. Bebe. Reduzido em açúcar. Gostei, porque é doce, mas não parece que é adoçado. Então, pelo visto, não é adoçado, né? Vamos provar a maionese? Essa batata é tudo, ó. Vou abrir aqui. Gente, sabe o que eu vou fazer? Não, vou ter que passar no sanduíche, né? Peraí. Eu amei. Não é, assim, meu favorito, né? Porque eu prefiro... Eu sou muito fã do... Do tradicional, do clássico. E do sanduíche que ficou da parceria com o Ice Castle, que é com cebola. Eu acho tudo. Olha. Isso aqui, gente, deve ser uma maionese gostosa e tal, mas aí faz todo esse showzinho, né? Do enhonho. Hum! Sabe o que eu acho uma loucura? Que eu falo isso desde o primeiro vídeo? Gente, o pão deles, eles... Pelo que eles me explicaram da outra vez lá que eu fui, eles fazem o pão pro mesmo lugar que fornece pro McDonald's. Por isso que o pão é tão parecido, que é aquele pão que gruda no céu da boca. A maionese... Também, tá igual. Nossa! Muito boa. Hum! Eu sei que eles estão servindo no delivery também. Hum! Mas eu quis vir aqui porque realmente comer no lugar não tá igual. Fresquinho e delicioso. Hum! Vamos experimentar agora, gente, o churro. Churros, churros. Olha, os churros vêm docinhos, churrinhos. Os churros da Dona Florinda. Ele tem... Ele é de chocolate, parece, né? Assim, os churros. Essa coisa, ele... Eu achei que o churros, ele tá meio esfarelento. Ele tá meio que quebrando. Tá vendo isso aqui? Ele quebrou lá dentro, ó. Isso aqui parece uma camada de chocolate com... com canela, com açúcar. Não sei. Vou provar pra ver se é isso mesmo. Mas achei que ela... Essa camada tá soltando um pouco. Hum! É canela. Bastante canela. Muita canela. Hum! Muito açucarado. E é um churros... Meio croque-croque, ó. Um churros crocante. Não é um churros que a gente tá acostumado, tipo, brasileiro, não. Se eles foram fiéis à identidade, realmente, dos churros da série e tal, e que é o churros da origem, né? Da país de origem. Mas é... Eles pesquisaram, então eles devem estar certos. Não sei, gente. Quem conhece já comenta aí. Eu gosto mais dos nossos churros. Sejamos honestos. Hum! Mas aí não tem nada a ver com eles, né? Tem nada a ver com os churros brasileiros. Que é maravilhoso. Hum! Ó, esse aqui já não tá quebrado. Ó o tamanhão. É bem açucarado e com bastante canela. Gostei? Muito. O problema é que é tipo um snackzinho. Você vai comer um... Não, tá. Tá quase igual a batida frita. Hum! Inclusive, quando eu vi ela servindo ali e tal, que eu peguei, eu falei, nossa, não tem um doce de leite, que a gente tá tão acostumado, né? Aquele churros recheado ou que a gente enfia e tal. Não precisa, é outra proposta. Olha. Eu achei que eu te deslambei os dedos. Literalmente. O pedaço que ficou lá dentro. Quebrou? Vou comer? Vou. Assim, ó. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Adorei vir aqui no Pérez, experimentar essa colébia, essa homenagem, né? Aos chaves. Inclusive, na identidade, assim, da colébia, eles falam muito sobre os valores e o porquê, né? Que eles estão fazendo, resolveram fazer, né? Essa homenagem à série, né? E achei uma delícia o lanche de presunto. Realmente diferente. Gostoso. Acho que vale a pena experimentar, conhecer. A batatinha nem se fala, né? Já é uma das minhas favoritas. Eu sempre falei isso. E o refreixo de samarindo e tudo. O churros também diferentão do que a gente tá acostumado, mas também vale a pena. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí. Quem pedir o delivery, quem experimentar, quem for na loja comer, comenta aí e me fala. Me fala as impressões de vocês também. E mandem novas sugestões para novos vídeos. E a gente se vê no próximo. Beijo. Fui. E a gente se vê no próximo.